Olá, minha casa, minha vida mais amplo e arejado. O presidente Lula sancionou hoje a lei com novas regras para o maior programa habitacional do país. Além de focar nas famílias de baixa renda, as mudanças trazem mais oportunidades para a classe média. As novidades incluem ainda a redução de taxas de juros nos financiamentos e melhorias na qualidade dos imóveis, que agora serão maiores e com varanda. Além disso, todos os novos conjuntos habitacionais terão bibliotecas. Para mais detalhes, acesse gov.br barra planalto ou o QR Code que aparece aqui na tela. Não pense que o que nós chegamos hoje foi de graça. Foi muita briga dentro do governo para a gente construir algo que fosse um pouco mais digno do que os 33 metros que eu consegui comprar em 1976. É preciso que a gente zele pela qualidade das coisas que a gente vai entregar ao povo mais pobre desse país. Orçamento participativo. Mais de um milhão de pessoas já se mobilizaram para ajudar o governo a definir prioridades de investimentos para o período que vai de 2024 até 2027. As plenárias para ouvir a população estão sendo realizadas em todos os estados. Além disso, também é possível votar e propor políticas públicas pela internet. Mas atenção! O prazo para participar encerra no domingo, dia 16 de julho. Para saber mais, acesse brasilparticipativo.presidencia.gov.br e manifeste sua opinião. E hoje é o aniversário de uma das leis mais importantes do país. O Estatuto da Criança e do Adolescente completa 33 anos. Para cuidar desse público, os Ministérios do Turismo e dos Direitos Humanos e da Cidadania desenvolveram o Código de Conduta Brasil. A iniciativa tem o objetivo de prevenir e enfrentar a exploração sexual infanto-juvenil. Empresas e prestadores de serviços turísticos interessados em assumir esse compromisso podem aderir em codicodeconduta.turismo.gov.br. E o ponto gov de hoje fica por aqui. Sigam com a gente nas redes sociais. Tchau!